É rapaziada, depois da corridinha, glória a Deus. Os primeiros colocados chegarem. É isso aí. Boa show, obrigada. Que bom. Fala rapaziada, as arpeiras e as arpeiras, tudo bom com vocês? Hoje o roleta é diferente. É rapaziada, assim como a Vanessinha tá falando, hoje o roleta é diferente. Nós estamos aqui na meia maratona do Rio, corridinha de 21k. Porém, nem eu nem ela a gente vai fazer 21k. A Vanessinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá com o número de 5k. Vanessinha, atleta, do nada virou atleta. Do nada. E eu vou correr 10kms em tropa. Nossa primeira vez. Eu já corri uma vez, só que foi pelo quartel, não foi livre assim, né? E agora que a gente tá com a pai, tem que aproveitar, né? Vanessinha é professora. Tem seus benefícios. Eu fui lá, rapitei o... Eu lalei, né? Os benefícios dela. E hoje tamo aí, né? Não é 21k, mas... A ideia é pegar a maratona completa, 42k. De leve, de leve. Passamos ali agora, deixamos os capacetes, que a gente veio de moto. Tô com a minha GoPro aqui na meia, pra não arranhar a câmera. E vambora, a gente vai tentar mostrar o máximo de coisas pra vocês aí. Tá amanhecendo o dia ainda. Ó... O dia tá amanhecendo aqui, no aterro do Flamengo. A gente passou um sufocozinho pra achar o guarda-volume da APAI, mas já achamos. Estacionamos a moto bem pertinho. E agora é isso aí, ó. O pessoal tá chegando. Só esperando na hora da largada. Que é de 6h10. A de 10km. Agora são 5h46. A Vanessa tá prometendo comprar aquelas bolsinhas pra colocar garrafinha, pra colocar o celular que fica preso na cintura. Aquelas pochetezinhas. Ela tá prometendo isso tem uns 5 anos. Aí a moça tá vendendo ali agora, ela tá falando aqui, ah não, vou comprar pela internet. Nunca compra. Aí fica carregando os trombolhos na mão. Né, Vanessa? É. É. Esperando que você acompanhe. Ó, o joelho podre. O que você tem a dizer? Vou fortalecer ele hoje. Ah, vai fortalecer, né? Tá vazio ainda. Esses eventos assim. É super lotação, certo? Já vai deixando tua curtida no vídeo aí, porque é a primeira vez que eu tô gravando assim no meio de uma multidão. Tô fingindo normalidade aqui. Tá todo mundo me olhando e... E eu fingindo que isso aqui pra mim é comum, é normal. Importante, né, rapaziada? Tem que aquecer, tem que alongar. Tem que fazer. Ih, maninha. Deu ruim, hein? Vai nesse ano aquecimento, hein? Agora já era, hein? Ninguém segura a amostra. A amostra do joelho podre. Olha o céu, tropa. Como é que vai ficando aqui, ó. Olha a qualidade. Daqui a pouco vocês vão ver como é que vai tá. Se tá bonito agora, espera ele amanhecer bonitão. Completo. Largada de 10, ó. Vou lá, hein? Vou lá, que a Vanecinha vai daqui a pouco. Vanecinha vai daqui a pouco, que ela é de 5. A minha largada é agora. Vou lá, hein? Vou lá, hein? Ui, valeu, 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 valeu. Como que vai, velho? Fala, Breu, Breu. Ih, tamo junto. Moleque, o céu tá muito bonito aqui, moleque. Olha isso. Tô só aguardando aqui, velho? Vanecinha vai lá atrás, experimenta de 5. Se preparar pros 10 quilômetros. Tamo aqui esperando. Bora. Vamos lá, vamos lá. Cadê a irmã do sol? Volta. Mudou. Vamos lá, calcanhar lá no tute. É assim o sol, o sol, o seu nome. Vamos lá, vamos lá. Girou o tronco. Boa prova, boa prova. Sorrisão no rosto. Salta o cronômetro. Faz acerto. E divirta-se. Daqui a pouquinho a gente se vê lá na chegada. Começamos, hein? Começamos, começamos. Vambora, rapaziada. Somente 10 quilômetros. Vambora, vambora. Vambora. Eu tô numa mistura de dúvidas e certezas aqui, porque eu não sei se eu corro tranquilo pra gravar conteúdo ou se eu dou o meu máximo pra diminuir o pace. Não sei. Vambora, vambora. Vamos indo, vamos indo. Vamos que vamos, rapaziada. Tô aqui com a brava, ó. Vamos que vamos. E aí, 10 km em 30 minutos hoje? Vamos pra nós, vamos. 30 minutos hoje? Ah, claro. Vambora, vambora. Pra quem não me acompanha nas redes sociais, né? Eu sou, além de militar, professor de educação física, né? E essa que eu filmei agora, a Silvia, ela é minha aluna no condomínio que eu dou aula, treinamento funcional. E ela falou comigo antes, né? Professor, a gente tem que se ver lá pra tirar uma foto, não sei o quê. Mas, pô, gente pra caramba, como é que acha? Agora eu consegui achar ela sem querer. E vambora. Tamo no caminho, tamo no caminho, tamo no percurso. Esse visual lindo do Rio de Janeiro. Aqui é um monumento, ó. Olha o sol nascendo lá. Coisa linda. Interessante, pra quem nunca correu, é que durante o percurso, ficam vários fotógrafos, entendeu? Aí, tu vai correndo, normal, natural. Depois tu consegue pegar essas fotos, entendeu? No sitezinho lá. Você tem acesso. Você paga, né? Por foto. Aí vai de pessoa pra pessoa. E depois tu posta lá no teu Instagram. Bonitão. E é isso, pô. Tem gente que posta bebendo, saindo. Você, que é atleta, vai postar você na sua corridinha. Bem bonito. Quilômetro 4 agora. Seguimos. Tamo descendo o túnel aqui agora. Vambora, rapaziada. Falo pra vocês. Quem tiver a oportunidade de pegar uma corrida dessa no Rio de Janeiro, vai se amarrar. Com certeza. Olha a experiência. Fora as belezas naturais lá de fora. Esquece. Muito bom. Muito bom. Show, beleza? Pra parar agora? É. Show de bola, valeu. Aqui é o retorno, hein? Chegou aqui. Curva. E vambora. Excelente. Amor, eu tô voltando, hein? Onde é que a Vainessinha deve estar agora? A rapaziada entra no túnel. Começa a gritaria. Muito maneiro, muito maneiro. Saímos do túnel. Voltamos a respirar. Mar puro. Essa partezinha aqui já é mais cansativa. É uma subidinha. Mas vambora. Cinco KMs já foram. Passamos ali agora a rapaziadinha da água. Pegou o copinho. Bebeu. E já pode descartar. Nesse caso aqui não é falta de educação não, valeu? Pra não correr com o copo na mão mesmo. Após a corrida o pessoal passa recolhendo. Pode parecer que não, mas dá um levante. Rapaz. Eu tô novinho em folha. Novinho, bora. Eu dei mole. Esqueci de soltar o tempo. Meu relógio é daqueles baratinhos, né? Só conseguiria marcar o tempo. Não conseguiria marcar a distância por ele. Depois eu tento ver pelo chip. Os postes de água aí, ó. Vambora, vambora. Bom dia, bom dia. Vamos que vamos. Essa aqui é a curva do pessoal de 5km. Quem sabe eu não encontro a Vanicinha por aqui. O pessoal tá voltando aqui já, ó. Vanicinha, cadê você? Vamos ver se eu acho ela. Eu não me canso de falar da beleza do Rio de Janeiro. Isso aqui é a qualidade de vida, pô. Esquece. Tem que gostar, rapaziada. Isso aqui é pra quem gosta. E quem não gosta, aprende a gostar. Vambora, vambora. Orgulho de correr com você. Vambora. Aí, ó. Nada é eterno. 10kmzinho. Uma hora acaba, pô. Teu papel é correr. Vamos correr, vamos correr. Uma hora acaba. Ah, mas eu não corro. Eu corro mal. Eu só ando. Não tem problema, não. Só vamos, pô. Todos são bem-vindos. Vamos promover saúde. Já passamos aqui, ó. Do nosso local de partida. Continua. Queria parar pra entrevistar no pessoal, né? Perguntando a quanto tempo corre e tal. Mas eu me empolguei. Tendo direto. Sentindo umas caneliteszinhas. Desde o segundo KM. Mas. Falei, ah. Se ficar doendo muito, eu paro. E deu pra segurar, eu tô indo. Bora, bora, bora. Parabéns, vamos lá. Valeu. Bom, pessoal. Tá acabando, tá acabando. Vamos. Vamos. Glória a Deus. Os primeiros colocados chegarem aqui. Vamos. Pra vocês terem uma ideia, no passado... 10 KMs finalizados. Vambora. Bora, pessoal. Bora, bora. Muito bom, esse elenco. É isso aí. Foi, show, obrigada. Bom. Ai, rapaziada, o pessoal chegando aí, ó. Agora que a gente para, a perna começa a puxar. A canela chega a estar dura. Mas, finalizamos. Aguardar a Vanessa aqui agora. Marquei com ela pra gente se encontrar lá no... No guarda-volumes lá, né? Da APAI. Tô muito feliz, rapaziada. Esse aqui é o tesouro, ó. A gente corre, corre, corre. No final tem um tesouro aí, dentro da caixa d'água. Ó. Que é bem mais precioso que esse aqui? Tem, não. Pegar aqui, ó. Tá escrito, ó. Medalha e lanche dos 5KM. Dos 10K, tá aqui, ó. No final. Daqui a pouco a Vanessa tá aqui comendo. Vambora, vamos pegar aqui, ó. Ai, rapaziada. A gente pega e entrega aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Muito obrigado. Sai por aqui, por favor, tá? Ah. Medalha de 10 aqui, pessoal. Isso aí, rapaziada. Tô junto, valeu. Aqui, rapaziada. Vou pegar medalha de 10. Bom dia. Muito obrigado. Valeu, bom trabalho. Lanchinho. Medalha no peito. Só coisa bonita. Ah, moleque. Ainda peguei mais um lanchinho. A pai tem direito a mais um lanche ali, ó. Alimentação. Dois lanchinhos. Tá ruim? Tá bom, pô. Agora é aguardar a Vanessa. Já tô aqui no ponto. Eu marquei com ela. Tá tirando foto ali. Nem me viu. Olha lá, ó. Tá tirando foto igual maluca. Ela dançando igual maluca. Olha lá, olha lá, olha lá. Tô nem me vendo, ó. Tô na frente dela, ela não tá me vendo, ó. Ah. Tem quase uma hora pra ficar gostei. Ah, ela aí, ó. A atleta, filho. Do 5km. Tá dançando, Anitta. Mó tempão aí, ó. Tarei me vendo. E aí, o que que tu achou? Pô, maneirão. Gostou? Tava, tipo, tava fazendo um videozinho aqui também, né? É, que eu tava falando que é dessa vez, dessa partida agora, foi um pouco diferente da primeira que eu participei lá em fevereiro. Porque, tipo, não teve isso tudo. Enfim, o evento foi maior, né? Mas não é a tua primeira corrida hoje? Não, mas eu fiz uma caminhada. Ah, a outra foi caminhada. É, tem que deixar claro, porque no começo do vídeo eu falei que era a nossa primeira corrida. É, eu fiz. Gostou? Aham. 5kmzinho? Concluído. Fechou em quanto? Tu viu lá? 32. 3x2? Ué, tirou onda. Aí, rapaziada, encontrei a Valencinha já, tá me gravando agora. Vou mostrar pra vocês aqui, o que que vem no kitzinho da pai. Ó. Açaí. É, rapaziada, depois da corridinha, 10kmzinho, açaí. Água de coco, podia pegar mate também, né? Mas eu peguei água de coco. Um pãozinho, um sanduíche, peito de peru. Peito de peru. Peito de peru, é foda. E... Um... Banacom. Não sei nem o que é isso. Bananas em cubinhos. Deve ser tipo o Bananada, não? Não sei. Mas vamos amassar. E no outro saquinho vem uma maçã, que eu já comi. Inclusive, quando eu fui pegar o kitzinho da pai, o cara ficou me zoando. Falou, não, não, gente, já tá com a maçã já, então eu não vou te dar outro kit, não. Então eu falei, o que é isso, chefe? É da pai. A maçã e duas barras de cereais. Cereal. Eu achei a organização muito boa, beleza? Vou falar da pai mais pra frente, mas a organização tava show de bola, água, as quilometragens ali bem sinalizadas, enfim. E a pai, irmão, é a primeira vez que eu corro pela pai, né? Como eu disse no começo do vídeo, já tinha corrido mais pelo quartel e foi 5 km só. A pai tá de parabéns no lanche, na organização, no guarda-volumes. Não tenho o que reclamar, sinceramente. Não é, não é, não é, não é publi, tá? Por enquanto, né? Não sei. Mas, realmente, muito bom, muito boa organização. E é aquilo, né? Ela promove saúde. Tem tanto essas aqui presenciais como as virtuais também que você pode fazer. Em casa, tipo, em casa não, né? Mas, tipo assim, sair de casa, ah, quero correr hoje. Você põe lá, você ganha seu kitzinho, né? Depois, e tal, ganhar medalhinha. É isso. Casal corrida agora, esquece. Então é só, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Lembrando que é o nosso primeiro vídeo gravando, beleza? Se der certo, a gente vai continuar gravando. Vamos continuar pegando essas corridinhas aí. Incentivar a Vanessa, porque essa aqui pra correr é só Jesus na causa. Mas, né? Se vocês ajudarem, né? Incentivarem ela também a correr. Eu vou continuar a correr gravando, ó. Medalhinha de 10 km. Ela com a medalhinha de 5. A ideia é o quê? Que a gente grave junto. Correndo junto, beleza? Mas pra gente correr junto, ela tem que começar a correr 10 km, né? Eu correr 5 km é complicado, porque eu vou correr 5 e vou querer correr mais 5 de novo. Entendeu? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo, dar aquela força pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Agora vamos amassar nosso lanchinho. Tamo junto, valeu! Igual uma mendinga, igual uma mendiguinha, só no kitzinho da pai. Tchau!